Estamos de volta com mais um vídeo, aqui o canal Alakim, é o nome mudou, não é mais Brasfoot Nova Era, se você não está atualizado, eu confira o vídeo que eu gravei aí, acho que foi o segundo vídeo anterior, voltando de trás para frente, vamos lá. Bom, na nossa situação atual aqui no campeonato holandês, a gente está em décimo lugar, com 11 pontos, primeiro está o PSV com 17 pontos e o Vitesse segundo com 17 também, o PSV é um time goleador com 11 gols, a gente vai fazer o seguinte, eu estive pensando aqui, a gente decidiu aqui vender o Rafael Matias, João Borges ou o Everton Silveira, a gente vai, eu ainda não olhei, mas a gente vai no campeonato brasileiro e trazer um jogador brasileiro para o exterior, vamos dar mais realidade ao jogo, a gente vai aqui olhar os times brasileiros e ver jogadores aqui que possam ter um potencial no nosso clube, no lugar daquele estreito, que também esteja dentro do nosso valor aquisitivo, nossa, estou parecendo um político falar, o Atlético Mineiro tem vários jogadores bons, porém são muito caros, os que estão à venda, tem esse Thiago, o zagueiro, mas a gente já tem o Dedé lá, o que a gente precisaria era de um meio campo como esse aqui, o Dodô, eu acho que a gente vai trazer o Dodô, o Dodô tem um salário de 108 mil, o histórico do Dodô, ele jogou os dois últimos jogos péssimos, mas foram jogos que teve a derrota aí do Atlético Mineiro, nos jogos em que o Atlético ganhou de São Paulo 9,8, 8, 3, 4,7, é um jogador bom, deixa eu ver se ele faz muito gol, não, ele faz pouco gol, ele é um jogador mais de armação, talvez seja o jogador que a gente esteja procurando, vamos fazer uma oferta aqui menor do que ele vale, para ver qual é a reação do time, bem, vamos por enquanto deixar quieto aqui o Dodô, porque a gente é o primeiro time que a gente está olhando, tem o Dodô lá, vamos ver aqui, Atlético Paranense, Paranais, o Atlético Paranense tem o Marcos Guilherme com 26 anos, ele está jovem, pode ser que renda no nosso clube, mas vamos continuar olhando, vamos no Havaí, o Havaí, não tem jogador bom, o Bahia, o Bahia, tem jogadores muito velhos, não vai render no nosso clube, vamos ver aqui o Botafogo, o Lucas Zem já está com 30 anos, tem o Neilton, aquele é o Neilton que era do Santos, 28 anos, não sei, não é, 28 anos, finalização em drible, é, também não tem meio campo aí, eu acho que a gente precisa mais é do meio campo mesmo. Vamos ver aqui o Corinthians, o Corinthians, tem o Angel Romero, tem o Jorge Cunha, muito fraco, tem o Giovani Augusto, tem o Marlone, ó, o Marlone é bom, ele tem finalização em passe, fica no lado direito, não, vamos voltar no Atlético Mineiro, vamos pegar aquele mesmo lá, que está a venda, vamos pegar o Dodô, é você mesmo, Dodô, vamos comprá-lo, compra realizada, contratamos o Dodô, contratamos o Dodô, e agora a gente vai vender aqui o Rafael Matias, que é do lado esquerdo, porque aí o Dodô vai fazer a função dele, vamos ver se a gente fecha em 4 milhões, não houve compradores, não houve compradores, vamos ver se a gente dá para fechar em 3,8 milhões, vendido para o Preston Not End, vendido por 3 milhões e 800, trouxemos aqui um brasileiro, o Dodô, que vai ser a nossa esperança para melhorar o meio de campo, a gente já aumentou aí, nós estamos com um jogador de overall 73, deu uma melhorada no nosso meio campo, vamos fazer aqui a formação para o próximo jogo, deixou eu escolher a automática aqui, eu vou jogar com um atacante só, eu vou jogar assim mesmo, vou jogar só com um atacante, deixar o Almada lá, vou tirar só esse zagueiro aqui, que eu não gosto de ficar com dois zagueiros aqui na reserva, porque o meio campo é mais importante para mim, a marcação a gente vai deixar ela pesada agora, e a gente vai jogar fora de casa, então a gente vai deixar equilibrado pelo meio, e vamos ao jogo, campeonato Holodeus, oitava rodada, por enquanto 0x0, nenhum gol, o Dodô marcou na estreia, que beleza, que beleza o Dodô marcou na estreia, está ótimo, o André Grai fez o gol de empate, o jogo está dando lag, o Dodô já fez um gol, eu acho que eu vou botar aqui esse carinha aqui, o Red na esquerda e vamos voltar para o jogo, a gente está jogando melhor, tá com mais posse de bola, segundo tempo, espero que saia mais um gol aí, olha aí, o Veltman levou o cartão, Rosen Cabral também, todos meus, e alguém foi expulso, tomara que não seja meu, foi o Veltman, que droga, bom, vou improvisar aqui, vou botar o Aranx para cá, e vou botar esse zagueirão aqui, para tampar esse buraco, vai terminar já o segundo tempo, acho que vai ficar empatado, a Almada ainda levou um cartão amarelo para a nossa alegria, termina 1x1, a gente jogou bem, o Dodô já estreou com chave de ouro, o jogo está travando muito, voltando aqui, tivemos um problema aqui rápido, vamos para o próximo jogo que é contra o Lanterna do campeonato, é o FC Indor, a gente vai contra ele, vamos continuar na mesma formação, sendo que a gente vai ter que ir sem o nosso zagueirão, que foi expulso na última partida, como a gente vai jogar em casa, a gente vai manter essa formação, e vamos começar direto ao jogo, agora está menos bugado, o PC é lixo, final 51.344 pagantes, o Almada já levou o amarelo, vou ter que substituir ele, eu vou ter que substituir ele, porque, senão a gente vai ferrar com o time, e eu já vou colocar o Regis também, para dar uma reforçada aí na criatividade, porque tem uma armação em drible, pode ser que ele consiga alguma coisa para a gente, vamos lá gente, a gente está em casa, o Dedé já levou o amarelo também, o Dedé já levou o amarelo, vamos colocar aqui o Matias, no lugar do Dedé, deixa o jogo rolar, será que um gol de empate, pelo menos em casa, contra o Lanterna, e penalti para eles ainda, prepara para bater, o Dinti manda um bomba aí, a torcida vibra é gol, 2x0, fim de jogo, 2x0, nossa, que chato, mas o Dodô já estreou com um gol, então isso já é um bom sinal para a gente, a gente vai contra esse, o AZ Akma, ele está em 11º, está na batalha direta contra a gente, a gente vai botar o Everton aí, vamos dar uma chance para o garoto, vamos dar uma chance para o Everton, parece que já evoluiu lá, o nosso categoria de base, quer ver? 99% o Kitson, o inglês aí para reforçar o time, eu vou colocar aqui pelas laterais, vamos ver no que é que vai dar agora, a gente vai jogar em casa também, precisamos desses 3 pontinhos, para a gente se equilibrar melhor, no campeonato, é muito difícil o campeonato, opa, o Dodô fez de falta, o Dodô foi a contratação, não tem condições, eu sou o gênio, Vic Next Dorp, não sei quem é esse, é o nosso, cadê ele? é o nosso volante, segundo volante, vou botar o, não, não vou fazer isso não, porque o time está jogando bem, está desarmando bem, e o desarme deles também, então muito bom, então se eu mexer, pode ser que fique muito pior, eu vou mudar o atacante, acho que o Everton Silveira, já fez o que tinha que fazer, vamos voltar ao segundo tempo, 51, opa, o Bilal já fez o gol aí, Bilal, Bilal, como é o nome dele, peraí, Bil, não dá para ver, vou ver agora, Bilal Basascul, se alguém souber falar o nome desse cara aí, vai ganhar um Ford Zero, vamos lá, tá, já entendi, Brasfoot, eu não quero ver, tem dois salários acabando aqui, dois contratos, quer dizer, salário não acaba, o que acaba é o contrato, 26 anos, o time Zemba, ele tem futuro, no time, mas eu acho que não vai evoluir, muito não, então vamos, vamos deixar em aberto o futuro desses dois jogadores, um tem 28 já, tá chegando a 70, não se sabe se vai vingar mesmo no time, deixem sugestões aí de laterais, tá, lateral esquerdo ou direito, para a gente ver no próximo episódio, deixa eu ver, também teve um, teve os comentários desse episódio agora, que vocês deixaram, eu já dei uma olhada aí, jogadores tão caros, muito caro mesmo, então, a gente focou em fazer o seguinte, né, de ter trazido o jogador de um time brasileiro, para a liga holandesa, né, um jogador bom, e aí está, o Dodô, 27 anos, ele está até barato, para o overall dele, de 73, 13 milhões só, e ele estava à venda ainda, o time estava querendo se livrar dele, ele tem armação e finalização, ou seja, ele cria e também marca gols, e é um ótimo jogador, ele joga, é jogador de ficar no meio mesmo, então, por isso que eu mudei aí, a nossa formação, deixei ele no meio, ele é o capitão, mas, eu não acho que ele deve ser o capitão, acho que o Arangues, coloca aí nos comentários também, quem deve ser o capitão do nosso time, Dedé, Arangues, Dodô, quem será o capitão, que aí vocês decidem, eu coloco a pessoa lá como capitão, não sei se vocês sabem, mas o capitão no time aqui do Brasfood, ele faz diferença, geralmente se coloca uma pessoa experiente, então, eu vou deixar aqui, pause o vídeo agora, pause o vídeo e veja a idade dos jogadores, e os gols dele, e decidam aí, fala quem vai ser o capitão e o porquê, e vamos para o último jogo do nosso vídeo, para finalizar, acho que eu vou deixar mais defensivo nesse jogo agora, a gente vai jogar fora, o Vietna já voltou, já vai voltar aqui, o Almado também já voltou, eu vou colocar um lateral aqui, para jogar aqui, e vamos lá, vamos ao último jogo, contra o Excélsio, o Excélsio tem um estádio de 3.527 pagantes, o Dedé já amarelou, e eu não vou poder substituir, porque ele deve estar segurando as águas lá, geralmente é isso que acontece, para quem assistiu os outros episódios, sabe disso, olha aí, estamos finalizando melhor, certo, está bem equilibrado também o jogo, talvez se eu colocar o Renato, o Renato Tapia aqui, eu não sei se vai melhorar, vamos colocar ele aqui, pode ser que o Renato Tapia, não melhorou, não melhorou, 1x0 já, no segundo tempo, vamos substituir, vamos substituir, vamos tirar o, vamos tirar o Almado, que ele deve estar errando muito gol, e botar o Regis aqui, vamos colocar o time mais ofensivo, olha aí, o Dodô marcou, o Dodô é o nome dele, e já fizeram outro, 2x1, que droga, o Dodô marcou, bem, 2x1, a gente jogou, bem até, para jogar fora de casa, a gente está jogando, com um atacante agora, talvez a gente decida, vender alguém aqui, isso aí, a gente vai ver, no próximo episódio, tá, então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né, isso ajuda bastante o canal, deixa o seu comentário aí, quem deve ser o capitão do nosso time, e quem deve ser também, o batedor de faltas, e quem assistiu até o final, o vídeo, comenta, deixa eu ver, comenta, batata doce, comenta batata doce aí, que eu vou saber, quem assistiu até o final, valeu, e até a próxima.